Na lojinha da WSL, ver se tem uma camisa pra eu comprar. Camisa minha e uma do Panda. Eu quero o tamanho pequenininho. Vamos ali ver se tem uma camisa pra mim. Meu cartaz aqui não vão vir, né? A bolinha com meu nome também não tem. Olha. Vai se tu bota a camisa dessa, tu vai lá pra JB e dá uma merda, velho. Deu, não deu. Quer mais, Leandro? Quer mais? Nossa guerreira. Só tem esse pênis. Acho que eu andei o Flores, Moraes e Andino, né? Andino, tamo na Califórnia. Não achei a minha camisa, velho. Não achei a minha camisa. Queria comprar a camisa minha. Pra me guardar de lembrança. Não tem, velho. Acho que eu tô, né, velho? É, velho. Tô achando que eu, né? Ficou adiantado, porque, né? McFan ainda tá no tour, o Jopax ainda tá no tour. Tá todo mundo no tour ainda. Na dúvida, eu compro a do Igaray, achei que é meu brother. Japonês, sangue bom.